Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Houve um tempo em que ser gordinho ou fortinho era considerado sinônimo de saúde. Atualmente, dependendo do grau de obesidade, isso pode significar problemas graves. Que muitas vezes levam a morte ou a doenças que colocam a vida da pessoa em risco. Nós fomos acostumados a saciar a fome e pensamos muito pouco em como comer de maneira saudável e manter a qualidade de vida. Não faz muito tempo que essa realidade vem mudando. Apesar de uma legislação que começa na década de 30, os hábitos alimentares estão enraizados na história da humanidade. Música Toda pessoa tem direito à alimentação. Isso está estabelecido desde 1948 no artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Mas até que um prato deste cheio de nutrientes chegasse à mesa dos brasileiros, muitas mudanças aconteceram ao longo dos anos. Só que o direito ao alimento é muito mais amplo do que um simples prato de comida. Para se comer com qualidade é preciso ter uma variedade de verduras e legumes. Não se esquecendo, claro, do tradicional feijão com arroz e uma carne. Mas se hoje em dia ter uma refeição colorida como esta já não é para qualquer um, imagine há décadas atrás. Bom apetite! Música Foi em 1930 que o Estado começou a se preocupar com a fome no Brasil. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição iniciou um marco, estabelecendo o salário mínimo na Constituição de 1934, por meio do Decreto nº 399, de 30 de abril de 1938, com a finalidade de amenizar as ligações existentes entre o salário recebido pelo trabalhador e o acesso à alimentação. O produtor rural começou a sair da zona rural para a cidade e quando ele estava na zona rural, ele produzia e comia o que produzia. Então isso na cidade ficou um pouco complicado. Como que ele tem um direito de um lado adquirido, ele tem acesso à alimentação, uma alimentação adequada, mas ele não tinha salário. Ele não tinha um mínimo a receber para isso. Então, se não me engano, em 1934, que aí já começou a tratar efetivamente disso, de um salário mínimo que dê para subsidiar essa necessidade da população. Seu Francisco passou por esse período conturbado, nascido em Mucambo, no Ceará. Ele foi acostumado a plantar para o próprio sustento, isso desde pequenino. Nós trabalhamos na roça do meu avô, tinha outras pessoas que a gente pegava um pedaço de terra e plantava. E aí a gente colocava de meia-meia. Meia-meia a gente pegava o legume, dava metade do que dava o terreno para a gente plantar e pegava metade para a gente. E assim, ninguém nunca passou fome não nessa época. Mas hoje, com 63 anos, o cearense conta que sofreu um bocado quando saiu da roça para se aventurar na cidade grande. A gente trabalhava e tinha bastante fartura, né? Fartura, tinha milho, feijão, tinha farinha, tinha tudo. Não faltava nada, né? E aí a gente tem que trabalhar para poder sobreviver, senão não consegue. Outro marco importante no contexto histórico foi a década de 50, com a implantação dos programas de distribuição de alimentos e a publicação de uma obra clássica da ciência brasileira, escrita por Josué de Castro, que dedicou a vida ao combate à fome. Naquela época, a discussão sobre a fome se intensificou. Dois terços da população sofria de insuficiência alimentar. Foi o primeiro grande pensador que trabalha, de fato, essa questão da fome, né? Porque antes a fome era escondida, não era tratada, era uma coisa meio tabu, né? Ele coloca até isso no livro dele. No início dos anos 70, com a crise de escassez associada a uma política de manutenção de estoques de alimentos, a segurança alimentar passou a ser uma questão de produção de alimentos. A ênfase maior das políticas de Estado foi no combate à desnutrição. E é aí que entra a primeira Conferência Mundial de Alimentação organizada pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O principal mandato é o combate à fome. Esse que é o nosso principal mandato, que já no começo da FAO, há 70 anos, a FAO começou no ano 45, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, justamente os países, uma organização das Nações Unidas, uma das primeiras agências das Nações Unidas, e pediram para ela de combatir a fome. E também assegurar o acesso, tão importante como é produzir, é o acesso aos alimentos, porque você pode ter uma disponibilidade de comida no supermercado, mas se você não tem dinheiro para comprar essa comida na feria livre ou qualquer outro lugar, você não vai poder ter acesso, vai ter fome. Já em 1989, o Brasil se viu num dilema. Dois graves problemas de saúde assolaram a população, a obesidade e a desnutrição. De acordo com dados da Pesquisa Nacional sobre a Saúde e a Nutrição, 66% dos brasileiros com mais de 18 anos apresentaram problemas de excesso de peso. Em contrapartida, no mesmo ano, a pesquisa apontou que 31% das crianças com menos de 5 anos eram desnutridas. A desnutrição, a subalimentação era o problema principal. As pessoas não estavam consumindo, não tinham acesso à comida, e a comida de qualidade, não? A questão da qualidade é tão importante como a quantidade. As pessoas no passado nem pensavam muito o que os alimentos tinham. A questão era ficar com a barriga cheia. Olhando a Cíntia segurar esta antiga calça, nem dá para imaginar que a bancária um dia já pesou quase 130 quilos. E a culpa da obesidade estava na boca. Não sabia composição de nada, comia literalmente o que eu queria. Porque dava vontade, ou bom ou ruim, ou calórico ou não, comia. Me vi de uma situação de obesidade, de já ter tentado tudo quanto é tipo de dieta, e não conseguia emagrecer de forma nenhuma. Os mais de 50 quilos a menos vieram em 2010, depois da cirurgia bariátrica. E junto com ela, além da autoestima elevada, veio também uma mudança de hábito. Uma ida ao supermercado, que antes era bem simples, hoje requer todo o cuidado e atenção. Teve um dia que eu achei engraçado, uma senhora olhou para mim, mas a senhora olha o rótulo de tudo? Aprendi a ler rótulo, aprendi que o primeiro ingrediente é sempre o ingrediente que predomina. Então aquelas coisas integrais que você vai comprar, às vezes não é nada integral. Porque você vê ali, primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida. Não tem nada integral. Voltando à história, algumas políticas públicas marcaram os anos 2000, como o programa Fome Zero, que foi criado no intuito de erradicar a fome e a miséria no país. Foi instituído a presidência da República e, dentre as suas principais coisas que ele começou a trabalhar, as suas principais atividades, foi a construção de uma lei para garantir a alimentação como direito, como política pública. Mesmo com tantas intervenções, os dados da fome ainda eram desanimadores. Para se ter uma ideia, em 2005, 852 milhões de pessoas padeciam de fome crônica nos países em desenvolvimento. Sendo que, deste percentual, 37 milhões de pessoas viviam em países industrializados e altamente desenvolvidos, conforme estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. A segurança alimentar e nutricional, ela envolve a questão da alimentação saudável também, da quantidade ser suficiente, da qualidade ser adequada e respeitar os hábitos da população também. Uma história que ficou marcada também nos versos de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O bicho, meu Deus, é um homem. São algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Assim como a sociedade evoluiu, as legislações também acompanharam as novas práticas de nutrição. Já nos anos 2000, com uma nova maneira de enxergar a alimentação no Brasil e no mundo, surgiu uma lei mais completa e efetiva. Mais do que garantir o acesso ao alimento, a lei de 2006 veio para implantar no país uma forma de como o brasileiro deveria comer com mais qualidade. Que ter uma alimentação saudável é importante, todo mundo sabe. Mas nem sempre é isso que acontece. A rotina corrida e a falta de tempo são alguns dos motivos que levam as pessoas a consumirem produtos mais fáceis. Muitas vezes industrializados. Outra parte da população mal tem acesso à comida. Esses problemas já eram conhecidos pelo governo. Mas a luz vermelha acendeu com a pesquisa do IBGE, que mostra que a fome, a desnutrição, a obesidade e o consumo de comida inadequada afetam 72 milhões de pessoas. Diante dessa situação, o governo federal criou no ano de 2006 a Lei 11.346, que ganhou o nome Lei de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela deixa claro que a alimentação adequada é direito do ser humano. E o poder público tem o dever de adotar medidas para garantir alimentos de qualidade e de forma regular. Não é qualquer alimento que vai garantir o final da fome no Brasil. A segurança alimentar e nutricional tem uma relação direta com o combate à fome, combate à subalimentação, à desnutrição infantil e tudo isso. A lei também garante a qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, que segundo este agrônomo, foi um grande avanço para controlar o uso de agrotóxicos. A existência da Lei de Segurança Alimentar, isso fortalece ainda mais o processo de fiscalização, fazendo com que os agrotóxicos que são aplicados na lavoura, ele possa ter instrumentos de fiscalização mais efetivos. O governo se mobilizou. Várias medidas foram tomadas e programas criados. Em 2011, por exemplo, foi lançado o Plano Brasil Sem Miséria, com a meta de eliminar a pobreza extrema. E finalmente, em 2014, o país saiu do mapa da fome da ONU. Nós ainda temos brasileiros que passam fome no Brasil, né? É uma realidade. Nós tínhamos 32 milhões de brasileiros na década de 90, né? Eram 32 milhões de brasileiros que passavam fome e hoje esse número foi reduzido para bem menos do que 1, alguma coisa de milhões, né? Mas o quadro acabou revertendo. E o país que vivia em uma situação de desnutrição, hoje tem a maior parte da população acima do peso. 17% são consideradas obesas. Elas fazem menos atividade física, as pessoas trabalham mais, estudam mais, elas vivem hoje num momento de maior estresse, tá? No seu dia a dia, na sua rotina. E a indústria, ela entra em um papel de trazer uma praticidade, tá? Que é algo que tem que se tomar muito cuidado. Porque uma pessoa que chega em casa à noite, depois de um dia de trabalho, de pegar um trânsito pesado, tudo isso, ela vai recorrer ao industrializado. A coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde também acredita que a correria diária é uma das grandes vilãs. O nosso tradicional arroz com feijão, ao longo dos últimos 30 anos, vem sendo substituído por alimentos mais prontos, sanduíches, pizzas e alimentos com alto teor de gordura, sódio e açúcar, sal, né? E açúcar. E que são alimentos que trazem prejuízo para a saúde da população. O Felipe, até os 18 anos, não se preocupava muito com a alimentação, não. O que ele mais gostava de comer era isso aqui, ó. Biscoito recheado, salgadinho, qualquer besteira, era o prato preferido dele. Felipe, você não se importava mesmo com a sua alimentação saudável. E o que aconteceu? Então, desde criança, eu sempre gostei muito de biscoito recheado, cena de sal, doce. E teve, chegando aos 18 anos, eu vi que não dava mais para ficar com isso, né? O Felipe, ele chegou, por incrível que pareça, aos 137 quilos quando tinha 18 anos. Foi aí que ele resolveu mudar totalmente a alimentação, resolveu procurar academia, fazer exercícios físicos, partir para a cirurgia bariátrica. Não é, Felipe? Depois que eu perdi os 60 quilos, né, que eu mantive o meu peso hoje, foi que eu consegui mesmo estabilizar. E nisso eu procurei fazer mais atividades físicas e tentar me alimentar de uma maneira mais correta. O Felipe se encaixava bem na pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2014, que revelou que os homens estão mais obesos que as mulheres. O índice de excesso de peso na população masculina foi de 56,5% e delas 49,1%. E ele não estava sozinho. 38% dos jovens entre 18 e 24 anos estão acima do peso. Ainda bem que o Felipe não faz mais parte dessa estatística. O que você não toma mais e o que você toma agora, Felipe? Então, hoje em dia eu substituí o refrigerante e os sucos industrializados por sucos da própria polpa da fruta, da fruta, né, e sem adição de açúcares. Eu evito ao máximo colocar qualquer tipo de açúcar ou adoçante nas minhas bebidas. E me conta o que mudou na sua vida ter trocado essa alimentação ruim, né, uma alimentação que não faz bem a saúde, por uma alimentação saudável. Então, igual eu costumo falar com todo mundo, é outra vida, qualidade de vida. A sua vida muda, tanto a autoestima como a sua própria saúde. Você nota que ela está melhor em tudo que você faz. É, mas nem sempre ter uma alimentação correta é o suficiente. A jornalista Michela, por exemplo, nasceu com uma alergia severa ao leite e intolerância ao glúten. Quando consome qualquer produto com esses alimentos, rapidamente começa a passar mal. Eu tive a situação que eu enfrentei com... Foi constrangedora, né, eu cheguei no restaurante, pedi uma pasta de grão de bico e perguntei pra ele, nessa pasta contém leite? Aí ele, não, não tem leite. Tá bom, então eu quero. Como você comeu? 20 minutos depois, 15 minutos, eu tava passando mal. Aí eu chamei ele de volta e falei, olha só, tem certeza que a pasta não tem? Aí ele, olha, leite, leite não, mas tem manteiga e creme de leite. Aí eu, como assim? Eu te perguntei, eu expliquei que eu sou alérgica, que eu não posso consumir. E ainda assim você não teve, falando pra ele, né, você não teve a preocupação. Para quem possui alergia a algum tipo de alimento, todo cuidado é pouco. Uma dica importante é ler o rótulo antes de comprar. O problema é que nem tudo vem especificado na embalagem. Eu já passei mal, trouxe o produto pra casa, nos ingredientes lá não tinha descrito que continha leite, mas eu tive reações alérgicas consumindo o produto. Isso, N vezes, com salame, com bolo, biscoito, não tenho segurança justamente por isso, pela falta de descrição na embalagem de que aquele produto, de fato, é isento do leite. Uma grande conquista para a Michela e muitas outras pessoas com algum tipo de intolerância é a resolução da Anvisa de junho deste ano, que obriga a constar nos rótulos ingredientes que causem alergias alimentares. Os fabricantes têm até junho do ano que vem para se adequar às regras. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Mesmo com todos os esforços por um plano alimentar que melhore a alimentação na infância, as chamadas junk foods, ou em bom português, as besteiras que a criançada come no dia a dia, ainda representam metade do consumo nacional. Mas uma parcela pequena dessa garotada já vem sendo incentivada pelos bons hábitos alimentares. Uma rotina que começa cedo e introduz o gosto por comida simples, nutritiva e que vem da horta. Maçã, banana, pera, morango, não importa qual fruta seja. Aqui nessa escola a regra é levar todos os dias. E a criançada tem suas preferidas. Mangas, banana, maçã, pera, melancia, melão, picles, banana. Tá gostosa dessa banana? Tá. Você gosta de frutas? Gosto. Além de banana, você come o quê? Abacaxi. Nessa brincadeira, a banana ganhou o disparado. Mas a ideia da escola é despertar o gosto dos alunos por todas as frutas. No lanchinho, eles têm que trazer um líquido, um alimento sólido, junto com a frutinha. Aquela criança, a gente tem muitos relatos do pai, assim, olha, meu filho não come fruta. Mesmo assim, a gente pede para que eles mandem a fruta. Por quê? Porque um amiguinho puxa, né, o outro. O colégio, ele comeu uma fruta, ele também está vendo que aquele amiguinho está comendo, ele também quer comer. Então, às vezes, ele começou a comer uma banana, mas só comia banana, mas viu que o amiguinho come maçã, come uva, come melão, ele acaba pedindo. Ó, mamãe, amanhã eu quero levar uva, quero levar mamão para casa, ou melão. Nós temos vários relatos disso. O colégio também ensina a plantar e cultivar hortaliças. A meninada adora e se diverte. Tomatinho, tomate, tomatão. Eu posso cuidar das plantinhas de jeito que eu quero para elas ficarem e crescerem muito boas. Durante o primeiro semestre, as crianças, a professora escolhe o que vai plantar junto com as crianças, ou um alface, ou um tomate, ou uma cebolinha. Eles trabalham em sala de aula toda a propriedade desse alimento e vão à horta, junto com o tio da horta. Na horta, eles plantam, pegam a sementinha, cada um planta aquela sementinha e, no decorrer do período em que aquela plantinha está crescendo, eles vão lá para a goala. Ao final, quando já está no momento da colheita, eles vão junto com o tio da horta e a professora colher aquele alimento. A ideia deu certo e o interesse dos alunos pela alimentação saudável é cada dia maior. Alfacinha, alface, alfaçona. Depois que cresce, eu gosto de levar para casa. Eu e a minha mãe, a gente faz e eu como. Iniciativas como essas são importantes para combater os maus hábitos alimentares dos estudantes brasileiros. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, apenas um terço dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede privada consome frutas e hortaliças em cinco dias ou mais na semana. Já refrigerantes e frituras fazem parte da rotina alimentar de 40% dos alunos. Para reverter esse quadro, o Ministério da Saúde elaborou um manual para donos de cantinas melhorarem a qualidade dos alimentos oferecidos, substituindo salgadinhos e guloseimas por comidas mais saudáveis. Um guia alimentar para ajudar a população a manter uma boa alimentação, prevenir doenças e combater a desnutrição também foi lançado pelo governo. O Guia Alimentar Brasileiro é um guia que, na verdade, comunica com a população brasileira aquilo que ela deve consumir no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, no seu lanche da tarde. E são diferentes opções, todas elas balanceadas nutricionalmente, foram também de alguma forma não só balanceadas, mas também culturalmente adaptadas para que a população de norte a sul do Brasil se sente contemplada com esse guia alimentar. Eliane trabalha como merendeira há sete anos na rede pública de ensino do Distrito Federal e tem percebido mudanças na qualidade da comida. A alimentação vem melhorando a cada dia, eu vejo isso que estou dentro e vem melhorando na questão da fruta, né, criança com mais fruta e mais comida natural, então eu vejo bem melhor. Para garantir à população de baixa renda o acesso à alimentação adequada, foram criados os restaurantes comunitários, que oferecem refeições variadas e com preços acessíveis. A preocupação maior é que ele seja oferecido de uma preparação com o mínimo de sal e de gordura e com a maior variedade, que é a proposta realmente do restaurante. Porque nós temos uma variedade de comerciais muito grande, seja de uma criança, né, que ainda está na sua formação, na sua alimentação, até um idoso que às vezes já tem alguma doença crônica não transmissiva e a gente tem essa preocupação de fornecer para eles um alimento de qualidade com a quantidade suficiente para que seja atendida às suas necessidades e que seja realmente de um custo acessível à população. E quem experimenta, aprova. Eu acho ela é bem nutritiva, assim, muito limpa, né, a gente nunca pegou nada, a maioria dos lugares que a gente come é sujeira, é cabelo, aqui não. O atendimento das meninas é muito bom, a comida é bem variada, eu gosto bastante. Todos os dias eu estou almoçando aqui, de segunda a sábado. Aqui no restaurante do Superior Tribunal de Justiça, a responsável pelos alimentos é a nutricionista Fernanda Cavalcante. Fernanda, qual é a importância de manter um cardápio variado de alimentos? Quanto mais opções nós temos no nosso cardápio, maior é a quantidade de nutrientes existentes no nosso cardápio. Uma iniciativa bacana do restaurante do STJ é indicar se os alimentos contêm glúten e lactose. Nós trabalhamos com esse tipo de identificação visual por ser mais fácil, né? Então esse primeiro símbolo aqui consta que esse tipo de alimento tem o leite, tem lactose. Esse segundo aqui, que ele não tem o trigo. Esse aqui, terceiro, que não tem o ovo. Então essa é a forma que a gente identifica e os clientes já estão habituados com esse tipo de simbologia. O cardápio é nutricionalmente balanceado, não temos fritura e a quantidade de sal e açúcar é controlada. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar revelou que 98% das escolas públicas do país oferecem comida. Entretanto, apenas 22,8% dos alunos têm o hábito de comer na escola. Nesse colégio de ensino fundamental, localizado na cidade estrutural, região carente de Brasília, a realidade é bem diferente. Aqui a fila para pegar um prato fica enorme. Mas antes de comer, os alunos rezam e agradecem pelo alimento. Para muitos estudantes, a comida oferecida na escola é a refeição mais importante do dia. Aqui é a minha alimentação mais principal. É que a minha mãe faz mais comida, só que não é tão saudável como essa. Aí, aqui já tem mais alimentação saudável que já ajuda mais a saúde. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que mudou a vida dos brasileiros. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.